Bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu teu Bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu tempo Tempo, tudo que eu não tenho Se rolar dinheiro, eu arrumo tempo Pra ganhar dinheiro, niga, tenho tempo Se for coisa boa, niga, tenho tempo Eu sinto muito quem tentou me atrasar Eu nunca falo, mas tô sempre adiantado E mano, se voltar a tentar Eu vou estar com meus niggas do outro lado Sempre um passo à frente Nunca abaixa a guarda Nunca me distraio Eu não paro, eu tenho meus planos E niga, vários tão andando Muitos parados Os outros só ficam em sonho Bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu tempo Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu tempo Marcou comigo agora, não demora Sei que é fácil de perder a hora O tempo tá presente aqui agora Ele passa, enquanto o mundo todo rola Os problemas acumulam, viram uma bola Os resolva, antes que essa bola estoura Pra resolver na hora, bota a cara agora Pra lidar com os problemas tem que ser agora A vida é longa, mas o tempo é curto Não gasto bala, tirando no escuro Escolhe um lado e não fica no muro E depois disso morre o assunto O tempo vai, falsos cais Às vezes sinto que o tempo tá acabando Vejo tudo mudando e eu continuando Fazendo trap, o futuro traçando Tô sempre calculando tudo que tá passando Bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu tempo Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Niga, não tô aqui pra perder tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Niga, o seu dinheiro faz meu tempo Eu faço tudo e sem perder tempo Amor, bora lá, bora lá, bora lá Eu faço tudo e sem perder tempo Tchau.